Olá, seja bem-vindo à edição de Natal do Paper Store. Eu sou a Marina Toscana, coordenadora dessa atividade, e hoje o paper de revisão se chama Suicide Review Article, Suicídio, um artigo de revisão. Ele saiu na New England Journal of Medicine em janeiro deste ano e o resumo foi feito pela nossa colega, a doutora Rafaela Oliveira de Almeida. O paper começa falando que em todo o mundo aproximadamente 800 mil pessoas morrem a cada ano por suicídio. Um total de 1,5% de todas as mortes. O suicídio é a décima principal causa de morte na América do Norte e a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos em todo o mundo. A OMS estima que em 2016 as taxas de suicídio foram de 10,6 para cada 100 mil pessoas, com 80% dos suicídios ocorrendo em países de baixa e média renda. Nas seis regiões da OMS, a incidência de suicídio diferiu por um fator multiplicador de 4 entre a região com maior taxa, que seria a Europa, e de menor taxa, que seria o Mediterrâneo Oriental e também o Oriente Médio. Possíveis explicações para esta variação incluem diferenças na classificação do suicídio, diferenças em reações culturais diante deste fenômeno, facilidade de acesso a meios letais e também a adequação do tratamento dos transtornos mentais. Em todo o mundo, as taxas de suicídio variam com idade e sexo, sendo que taxas mais altas ocorrem em pessoas mais velhas e nos homens, no sexo masculino. Nos homens tem 15,6 por 100 mil, enquanto as mulheres 7 por 100 mil. As taxas de suicídio vêm declinando através das décadas na maior parte das regiões, com uma diminuição estimada em 18% entre os anos de 2000 e 2016. Uma exceção são as Américas. Nos Estados Unidos, as taxas aumentaram 1,5% anualmente desde 2000 e as taxas entre homens de 45 a 64 anos aumentaram de 21 para 30 por 100 mil entre 1999 e 2017. Estudos ecológicos que podem explicar variações ao longo do tempo dentro de um mesmo país sugerem uma contribuição das políticas de restrição ao uso de álcool nas diminuições das taxas de suicídio, bem como também a restrição ao acesso de meios comuns de suicídio, como por exemplo, a detoxificação do gás de cozinha, ou seja, a troca ou diminuição de monóxido de carbono por gás natural que ocorreu lá no Reino Unido. A diminuição da disponibilidade de bebidas alcoólicas na Rússia e a restrição estadual a armas de fogo lá nos Estados Unidos. Ensaios domésticos avaliaram que para cada morte por suicídio há 20 tentativas, definidas como um comportamento autolesivo associado a uma intenção de morrer, contando anualmente com 16 milhões de tentativas e 160 milhões de pessoas que expressam pensamentos suicídios. A epidemiologia da automutilação, definida como qualquer tipo de comportamento autolesivo com ou sem intenção de morrer, é diferente da epidemiologia do suicídio, com taxas maiores em mulheres e pessoas mais jovens. Entre as pessoas que tentaram o suicídio, 1,6% morrerão por essa causa nos próximos 12 meses e 3,9% nos próximos 5 anos. Fatores de risco. Fatores de risco para o suicídio são predisponentes e precipitantes e eles têm sido investigados em nível populacional e também individual. Cada um desses fatores pode ser mensurado através de características genéticas, psicológicas e de personalidade, tornando os modelos explanatórios, complexos e também difíceis de se interpretar. Uma tentativa de entender o suicídio tem sido a análise do curso de vida que é baseada na premissa de que fatores de risco entram em jogo em diferentes estágios da vida e que o suicídio é o resultado acumulativo desses fatores. Fatores individuais, particularmente os transtornos psiquiátricos, têm um impacto mais forte nas taxas de suicídio nos modelos de curso de vida. Depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno do espectro, da esquizofrenia e transtornos do uso de substâncias, além de epilepsias e danos cerebrais por trauma, cada um desses aumenta o risco de suicídio completo mais de 3 vezes. Outros fatores de predisposição incluem tentativas prévias de suicídio, abuso sexual na infância, também história familiar de comportamento suicida e a perda de um dos pais por suicídio na infância. A autópsia psicológica de pessoas que morreram por suicídio indica que os transtornos de humor e os transtornos por uso de substâncias são os maiores fatores de risco. Nos países de alta renda, os transtornos mentais são estimados como estarem presentes em metade das mortes por suicídio e os transtornos do humor em um terço ou até a metade de todos eles. Suicídio também pode ocorrer na falta de transtornos psiquiátricos identificáveis ou mesmo quando presentes, co-ocorrendo com outros fatores de predisposição. Os fatores de predisposição, eles interagem com fatores precipitantes e podem, claro, ter efeitos diferentes conforme a resiliência daquela pessoa em questão. Juntos, resultam em mudanças psicológicas, como o sentimento de soledão, desesperança, sentir-se um fardo, fatores que podem levar ao isolamento social. Tais pensamentos, combinados com o acesso a meios letais, podem permitir, então, os atos suicídios. Entre os fatores precipitantes, eventos estressantes precedem muitos suicídios e as tentativas dessa condição. Estes problemas incluem relacionamentos complicados, particularmente separação ou divórcio, mortes de um parceiro ou morte de suicídio por alguém próximo, em especial para as mães, a morte por suicídio de um filho adulto. Outros fatores precipitantes incluem receber o diagnóstico de uma condição médica crônica, o que ocorre, por exemplo, nas primeiras semanas o diagnóstico de um câncer. Vítimas de assalto e pessoas que foram sequestradas, prisioneiros, também estão em maior risco. Em nível populacional, desastres naturais podem agir como gatilhos para o suicídio. Paradoxalmente, ataques terroristas parecem ser protetivos, mesmo que temporariamente, na população exposta. O aumento da coesão social pode explicar a diminuição das taxas de suicídio, por exemplo, na área metropolitana de Nova Iorque, nos meses que se seguiram ao ataque de 11 de setembro, que ocorreu lá no ano de 2001. Existe um pequeno aumento nas taxas de suicídio após o suicídio de uma celebridade. E este efeito é maior quando a recomendação de se evitar a descrição detalhada jornalística é desrespeitada. Fatores sociais, em especial a diversidade econômica, modificam a influência de muitos fatores de risco para o suicídio. Pessoas em profissões sem qualificação têm um risco aumentado, parcialmente explicado pelo maior estresse psicossocial que essa pessoa enfrenta. Entretanto, pessoas com acesso a meios letais para o suicídio, como por exemplo, os farmacêuticos, os enfermeiros, os veterinários, nós médicos e policiais, apresentam altas taxas também. A associação religiosa, ela tem sido descrita como protetiva, mas isso não se aplica a pequenos grupos religiosos que podem estar socialmente isolados. Modelos psicológicos do suicídio. O modelo psicológico, estresse de diátese, explica o suicídio como uma combinação de estressores em pessoas vulneráveis. A vulnerabilidade individual, ela é considerada como expressar ideação suicida sob estresse. E ela é magnificada pela impulsividade e agressividade, o que aumenta a propensão ao ato suicida. Este modelo é valorizado por um modelo psicológico individual, no qual o sentimento de não ser aceito num grupo social se associa com o sentimento de desesperança. Outro aspecto dos modelos psicológicos é a premissa de que pessoas suicidas têm um medo reduzido da morte e um aumento à tolerância à dor, como resultado de atos repetitivos de automutilação. A impulsividade é um componente da maioria dos modelos psicológicos de suicídio. Este traço, em parte familiar, tem uma influência desproporcional no risco de suicídio em pessoas jovens. Perfeccionismo pode ser outro traço de personalidade contribuinte, levando ao isolamento e ao medo de ser estigmatizado por uma crise pessoal. Este traço também impede a recuperação psicológica da automutilação ou ideação suicida. A rigidez, inflexibilidade e iluminação também atrapalham a resolução de problemas a estressores comuns, como encontrar solução para problemas financeiros, desemprego, problemas com a justiça, conflitos interpessoais e conflitos familiares. Fatores familiares, genéticos e biológicos. História familiar de suicídio é um fator de risco muito importante para o mesmo, com certa evidência que o comportamento suicida materno tem maior influência que o paterno. Além disso, o efeito do suicídio dos pais é maior em crianças menores que em adolescentes. Ou seja, quão mais nova a criança é quando vivencia o suicídio de um dos pais, maior também é o risco de suicídio próprio ao longo da sua vida. Esse risco é parcialmente explicado por transtorno do humor dos pais, traços de impulsividade ou agressividade, ou mesmo transtornos neurocognitivos, todos eles herdáveis. Entretanto, estudos não têm sido capazes de diferenciar a imitação do comportamento familiar da propensão real genética. Estudos de gêmeos têm estimado que a contribuição genética para o risco de suicídio é em torno de 30% a 50%. Apesar dessa aparente herdabilidade ao comportamento suicida, genes de risco ainda não foram identificados. Alguns estudos sugerem que promotores da inflamação se sobrepõem ao risco de suicídio e que este é mediado por respostas imunológicas a uma possível infecção aguda, mas isso ainda é bastante especulativo. Estudos de imagem pós-mortem têm mostrado mudança nas vias serotoninérgicas relacionadas com o suicídio, mas essas mudanças também ainda não foram validadas. Uma hipótese é que mudanças no córtex pré-frontal medial levam a uma supervalorização a sinais sociais de rejeição, destes na resposta social e pobreza na capacidade de tomada de decisões. Estudos mostram que pessoas que experimentam adversidades precocemente na vida, elas têm o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal hiperfuncionante em resposta ao estresse, o que aumenta a ansiedade e age como um mediador ao comportamento suicida. Avaliação do risco de suicídio. Modelos de predição de risco de suicídio têm sido utilizados para melhorar as decisões clínicas e identificar também os grupos de alto risco, visando transparência e consistência na tomada de decisões. Estes modelos têm sido utilizados nos serviços de emergência para avaliar pessoas que se autoagrediram. Entretanto, sua escala de sensibilidade e também de especificidade é baixa e não provê escolhas de probabilidade, de forma que essas ferramentas de avaliação podem aumentar a carga de trabalho em casos que seriam considerados falso-positivos. Mesmo assim, esses instrumentos podem prover uma avaliação basal durante o contato inicial com profissionais da saúde, oferecendo um checklist para identificar fatores de risco e levando à intervenção naquelas pessoas que são preditas como alto risco para o suicídio. Uma vantagem dos modelos de predição empíricos sobre o julgamento clínico subjetivo é que eles tendem a incorporar a força relativa dos fatores de risco e suas interações. Estudos mostram que o julgamento subjetivo costuma ser menos acurado e sujeito a vieses cognitivos da parte do avaliador. Apesar das vantagens desses instrumentos, as evidências que apoiam o seu uso rotineiro nas emergências e também na atenção primária são fracas. Sugere-se que sejam utilizados em populações específicas de forma adjuvante a uma avaliação clínica e não aplicados aí de uma forma independente. Intervenções para reduzir o risco de suicídio. Estratégias de prevenção do suicídio podem ser usadas em nível populacional ou podem ser aplicadas em populações ou indivíduos de alto risco especificamente. Medidas populacionais incluem restringir o acesso a meios letais, em especial se certos métodos são mais usados em determinadas populações. Em todo o mundo, o enforcamento corresponde a 40% das mortes por suicídio e pesticidas, 14% a 20%. O fim da venda de pesticidas altamente perigosos foi associado com a redução dos suicídios em países como Sri Lanka, Bangladesh e na Coreia do Sul. Outros meios comuns são suicídio de pular de alturas e overdose de medicamentos. Erguer barreiras em pontos potenciais de suicídio, como pontes, vias férreas e prédios altos e a venda de medicações em pequenas embalagens, como algumas medicações que são utilizadas de venda livre e comuns nas intoxicações exógenas, por exemplo, o acetaminofeno, e isso tem um resultado positivo na redução das taxas de suicídio. Dados que relacionam a posse de armas a suicídio diferem conforme país e cultura, mas as últimas observações mostraram diminuição do número de suicídios por armas de fogo após políticas de restrição de armas em quatro estados dos Estados Unidos, no período dos anos de 2009 e de 2013. Intervenções voltadas para grupos populacionais no que se refere à prevenção do suicídio têm se voltado principalmente a populações institucionalizadas ou carcerárias. Essas intervenções incluem remover locais onde é possível o enforcamento. A introdução de um serviço de intervenção precoce para a psicose reduziu as taxas de suicídio em Hong Kong. Um grande estudo europeu que envolveu a promoção e a preocupação e consciência dos estudantes acerca da saúde mental e do suicídio mostrou uma diminuição muito importante do número de tentativas entre os estudantes. Tratamento farmacológico. A maior parte das evidências que vem aí da suporte ao tratamento farmacológico na prevenção do suicídio vem de estudos observacionais. Estudos com o lítio em pacientes com transtorno afetivo bipolar e o transtorno depressivo mostraram redução mais convincente nas taxas de suicídio. Estudos epidemiológicos específicos chamados desenhos intraindividuais que levam em conta fatores que se mantêm estáveis num dado indivíduo como o background genético e também as adversidades ambientais mostraram uma queda de 14% na incidência de atos suicidas e suicídio completo entre pacientes com transtorno afetivo bipolar que fizeram uso de lítio e uma queda de 19% entre jovens com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e altas taxas de comorbidade psiquiátricas que fizeram o uso de psicoestimulantes. Medicações para o transtorno do uso de opioides, como por exemplo a metadona e a buprenorfina foram associadas com redução de suicídio completo entre pessoas com adicção. Outros tratamentos que estão em investigação incluem a cetamina, a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética transplaniana, mas ainda não foram suficientemente estudados. Tratamento psicológico Os tratamentos psicológicos para a prevenção do suicídio estudados são voltados para o mecanismo pelo qual as ideias e os pensamentos suicida se desenvolvem e se tornam um planejamento propriamente ditos. Tem-se focado nos estados mentais associados com o suicídio, como a depressão e também a ansiedade. Uma meta-análise que incluiu vários tratamentos psicológicos mostrou que no final do período de tratamento intervenções diretamente relacionadas para os pensamentos e também comportamentos suicidas e que propunha estratégias para lidar com os mesmos, teve melhores resultados que o tratamento da ansiedade e da depressão. Estudos de terapia cognitiva comportamental mostraram uma redução nos pensamentos suicidas, presumidamente mediada pela redução da desesperança. Mindfulness que combina técnicas da terapia cognitiva comportamental com meditação e respiração profunda melhorou a estabilidade do humor e a solução de problemas em pessoas deprimidas. A terapia cognitiva comportamental dialética voltada para o aprendizado do controle das emoções e de técnicas de mindfulness melhorou também a automutilação em 12 ensaios clínicos, mas de pequeno impacto. Um estudo de terapia familiar, quando comparado com o tratamento usual para adolescentes que se automutilaram, não mostrou redução dos suicídios. Integrando avaliação e tratamento. É vantajoso considerar os seguintes 5 pontos na avaliação e manejo do risco de suicídio. Vamos lá. Primeiro ponto. Uma pessoa que se apresenta com pensamento suicida pode estar em risco para suicídio, mesmo se existirem poucos sintomas evidentes de um transtorno de natureza psiquiátrica. Ponto número 2. O risco de suicídio deve ser avaliado considerando fatores predisponentes e precipitantes, incluindo eventos de vida recentes. Ponto número 3. O risco de suicídio deve ser manejado através de acompanhamento regular e terapia psicológica breve. Para pessoas com sintomas de transtornos mentais, o tratamento farmacológico também deve ser considerado. Ponto número 4. A pessoa suicida, membros da família e cuidadores devem participar da garantia e promoção de um ambiente seguro, removendo meios letais de suicídio, como por exemplo, armas. Ponto número 5. Se o risco de suicídio, ele é considerado alto ou incerto, a pessoa deve ser referenciada imediatamente para serviços de saúde mental e o uso de instrumentos de avaliação de risco, ele deve, nesse caso, ser considerado para ajudar na estratificação e também na comunicação entre os serviços. Os seguintes passos podem ser tomados quando se avalia alguém que praticou uma auto mutilação. Vamos lá. Número 1. Indagar sem julgar sobre o incidente que causou aquela auto mutilação para avaliar, então, a relação de intencionalidade. Número 2. Avaliar como a intenção atuou. Número 3. Avaliar o risco de repetição. Número 4. Utilizar aproximações estruturadas que podem ser complementadas por instrumentos de avaliação de risco. Número 5. Identificar necessidades psicológicas, sociais e psiquiátricas. Número 6. Estabelecer um plano de tratamento individual que incorpora planejamento de segurança e restrição a meios letais. O manejo do comportamento suicida pede uma aproximação compreensiva de avaliação e tratamento. A avaliação deve investigar um passado de comportamento suicida de forma aberta e ativa. A avaliação do risco de automutilação e de suicídio completo pode cada vez mais recorrer a novas tecnologias como instrumentos de decisões clínicas e planejamento de segurança para estabelecer práticas que sejam baseadas em evidência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do paper de hoje. Ficamos por aqui na nossa edição de Natal e te vejo na próxima edição. Até mais!